Vamos acompanhar aqui quem é que está aqui, porque esse aniversário só tem personalidade, só tem gente bacana e a gente vai conhecer aqui um pouquinho dessas pessoas que cercam Rodrigo Mário. Vem comigo, prefeito Fernando Brito, presidente da Câmara de Cairu, por favor, vocês de pé, por favor, aqui para me dar uma palavrinha. Eu queria que vocês dessem uma mensagem para Rodrigo, essa pessoa que consegue confundir e agregar ao mesmo tempo pessoas de diversos setores e segmentos. Aí a confusão começa pela data do aniversário, ele diz que o aniversário é o mês inteiro de maio, mas de qualquer forma, ou certo ou errado, a gente está aqui para prestar essa festa, dar um abraço, rever os amigos e fazer uma tarde aqui diferente. Como ele disse, diferenciada. Exatamente. E você, me fala um pouquinho dessa amizade com o Rodrigo Mário. O Rodrigo, eu me orgulho de ser uma das primeiras pessoas com a Biotu, a ser um dos comprocinadores do programa dele. Na época as pessoas diziam, rapaz, você é maluco. O cara é doido. Eu até me assustei quando saiu o primeiro jornal rolando na hora, mas depois a gente viu que ele tinha potencial, ele tem mostrado politicamente, em todos os sentidos, que ele é uma pessoa que vem regulacionando o rádio, a imprensa, em geral. E tem mostrado ali, quer dizer, uma pessoa que leva o governador para o programa, é porque tem prestígio. E que canta parabéns para ele. Não é para qualquer um, não. Então, desejo a ele muita saúde, muito sucesso e que ele continue sendo essa pessoa ali que mexe com a política de Valença, de Cairu e o que ele fala vira notícia. Com certeza. Obrigada, Cláudio. Vamos lá. Tem mais gente aqui, viu? Eu vou chegar aqui nessa mesa de empresários, empresários políticos que representam Valença e região também, né? A gente queria que vocês dessem uma palavrinha para nosso querido amigo Rodrigo Mário. Mais um ano comemorando e agregando pessoas de diferentes setores, diferentes pensamentos, inclusive. Com certeza. O Rodrigo é um, como você mesmo falou, um agregador, uma pessoa querida aqui em Valença, embora às vezes seja mal interpretado, entendeu? Eu, particularmente, gosto muito de Rodrigo, já temos amizades há algum tempo. O grande lance dele é que o aniversário dele foi desde o dia 3 de maio e até hoje está comemorando. Acho que só vai parar lá para o final do ano. É o mês, é o ano todo de festa. É, com certeza. É isso aí. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui, por favor. Deixa eu incomodar um pouquinho. Eu estou chegando, viu, Rodrigo? Eu estou pegando aqui uma mensagem desse povo aqui para ele. Ô, 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 Lidê. O que é que está o quê? O que é bom? Nosso empresário já foi vice-prefeito de Valença, já atuou como prefeito interino. Tudo isso é uma pessoa que em Valença não deixa quietinho no canto de jeito nenhum. Nosso querido Wilson colabora muito com a cidade, com toda a região. Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa que confunde toda a Valença e região? Rodrigo, para mim, eu estou aqui presente, trazendo um grande abraço para o meu e da minha família, de Glorinha, de Carol, de todo mundo. Porque ele representa, em primeiro lugar, também a família valenciana e a família Santa Mara. Santa Mara é essa. Que minha esposa é de lá. O Ailton também é de lá. Então, eu vim trazer um abraço dessa família que gosta muito de Rodrigo e eu também. O trabalho dele é um trabalho muito bom, polêmico, mas bom. Valença precisa disso, entendeu? Uma pessoa verdadeira. Verdadeira. Eu estou sempre do lado dele. Quando ele me chama, eu vou lá e procuro fazer o melhor junto com ele. Então, para mim, eu vim aqui trazer um grande abraço para ele e desejar a ele que, tudo de bom, muita saúde, muita paz e muita, mas muita mesmo, sinceridade que você tem e sabedoria. Você é sábio. Obrigada. É isso aí. É isso aí. Obrigada. Vamos lá. Jairo. Ricardo. Estou chegando, Ricardo. Estou chegando. Boa tarde. A gente veio pegar aqui esse depoimento desses dois políticos, um vereador aqui do meu lado, queridíssimo, nossa cidade, nossa Valença. Também aqui comigo, Ricardo Moura, pré-candidato também, né? De Valença, mais uma vez. E que tem uma história política também incrível no município. E a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? Deixassem uma mensagem para essa pessoa polêmica que hoje está comemorando aqui mais uma vez o seu aniversário, que, segundo ele, é o ano todo de festa, né? É o mês de maio e é o ano inteiro. Então a gente queria que vocês deixassem essa mensagem para essa pessoa que também tanto influencia na política, né? De Valença e região. Eu quero parabenizar o amigo Rodrigo Mário por esse aniversário e mesmo por a comunidade precisando de vida e saúde. Eu sou uma pessoa reverente que consegue fazer isso aqui no sábado do andar, trazer aqui muitas pessoas, muitos amigos, não só da política, mas da vida, de modo geral. E é uma vez que eu convente também a gente estar aqui conversando, fazendo papo e trazer esse abraço a meu amigo Rodrigo Mário. Parabéns a vocês pelo seu aniversário. Ricardo! Vã, Vanessa, eu queria primeiro dizer da nossa alegria de estar aqui nesse aniversário de Rodrigo. Como você colocou bem essa figura polêmica, que não veio para... veio sempre para confundir. Mas Rodrigo é uma figura humana extraordinária, um coração grandioso e a gente está aqui prestigiando esse aniversário dele e dizer a ele que estaremos aqui para o ano se Deus quiser, comemorando o aniversário dele e que Deus continue iluminando ele de muita paz e muito sucesso. Obrigada, é isso aí. Esse rapaz é polêmico, mas é querido, muito querido, muito querido. Eu ia lá e depois eu vinha para cá, porque tem Jairo também ali. Mas vamos lá. Meu querido Isna, fala um pouquinho aqui também, você que faz parte hoje já da imprensa valenciana e que acompanha de perto o trabalho dessa figura, enquanto imprensa também. Rodrigo Mário é um bem imprescindível. Rodrigo Mário é a cura para quem tem pesadelos e para quem tem sonho. Rodrigo Mário, como disse ainda há pouco na matéria que eu fiz essa semana, é o único que eu conheci toda a minha vida, que faz aniversário e continua comemorando o ano inteiro. Então, o Rodrigo Mário é uma figura que precisa, né? Eu vou trazer ele aqui para ele ouvir. Eu estou a dizer que você é um bem necessário. O mais necessário, você é imprensidível. É a cura para quem tem pesadelos e quem tem insônio. Já não, você é o Cobra Criada. É uma música que copiou você geneticamente. Uma semana na matéria eu disse que o Rodrigo Mário é o único pai adversário que eu conheci em toda a minha vida que continuou adversariando o resto do ano. Então, você é muito querido. É muito bacana estar aqui, conviver com você. O respeito que você tem comigo, que eu tenho com você, do carinho. E você é uma preciosidade. Meus parabéns, viu? A você, parabéns à Valença por estar também compondo aí, fazendo essa matéria. Isso é muito bacana, viu? Parabéns a todos, hein? Sucesso, felicidade e saúde, viu? Está ótimo. Obrigada. Vamos, nós vamos sim. Deixa eu pegar logo aqui. Jairo, vem cá também, meu querido. Vocês dois aqui, falar um pouquinho. Vem, chegue mais. Dois grandes amigos de Rodrigo Mário, que acompanham essa, vamos dizer assim, rotina louca dele em Valença, politicamente e enquanto imprensa de maneira geral. Mas que prefere ter um poder muito grande dentro da política e que realmente confunde. Confunde e que fala o que tem para falar. É a verdade nua e crua como ele gosta. Fala um pouquinho, deixa uma mensagem para ele nesse dia especial. Rodrigo, você que é um translocado, que veio para confundir, estamos aqui na sua festa e desejamos que você multiplique por 100 a sua idade para que tenhamos essa festa todos os anos. É isso aí. Também dizer ao Rodrigo que o carinho que nós temos com ele é uma pessoa que confunde sempre todo mundo, mas sempre do lado da amizade, do lado do carinho. Não vê o Rodrigo brigando com ninguém e tendo rivalidades. Mas que o Rodrigo tenha muitos anos de vida, tem uma vida longa e tudo de bom para o Rodrigo. Isso aí, obrigada. Muito obrigada, é bom ter vocês aqui. Vamos chegar, Silvana. Boa tarde. Deixa eu incomodar um pouquinho vocês, dá uma palavrinha aqui para o Rodrigo Mário que a gente está gravando. Vem cá. Deixar uma mensagem para ele. Dessa pessoa que confunde, mas que também traz muita coisa boa, de uma forma muito positiva para a Valência, politicamente e de uma forma geral, né? Está atuando na imprensa. Rodrigo Mário, parabéns pelo seu 65 anos. Muitas felicidades para você. Você já é um cidadão valenciano. Esse ano já aprovamos lá na Câmara. Você já pertencia a essa cidade, já pela sua irreverência, pelo seu trabalho aqui. Você entra e sai onde quiser, na área política, porque você sempre fala o que pensa, mas todos sabem ainda o seu funcionamento e respeitam você. Então, parabéns e consideram que o seu trabalho é belíssimo aqui na cidade. É isso aí, cidadão valenciano. Lembrando disso, doutor Agostinho, deixar uma palavra também para ele, que ele disse que você é queridíssimo. Não é querido, né? É queridíssimo. É um prazer nosso de estar aqui, neste momento, comemorando o aniversário de Rodrigo, esse comunicador irreverente e, de maneira jocosa, ele transmite a verdade para o seu público. Eu só quero aqui abraçá-lo e dizer que ele vive em muitos e muitos anos e continua como ele é, porque ele sabe chegar até o povo mais simples. Obrigada, é isso aí. Rodrigo Mário fazendo história. Doutor Genésio? Nossa. Também. Eu estou aqui mesmo. Fique à vontade. Bom, você curte o Rodrigo, em termos de jornalismo, uma cultura hiperpolêmica na cidade, mas não vejo inimigos. Todo mundo ama ele. É isso aí. É uma pessoa que confunde, mas que também deixa a sua marca de uma forma positiva. É isso aí. Obrigada. Iago. Olá. Olá, Maria. Você, enquanto imprensa. Enquanto imprensa, eu também estou representando aquele de Anne Silva, parceira de bancada. Parceira dele de bancada. É isso aí. É em nome dele, em nome de toda a nossa imprensa, em nome da sua parceira de bancada e meu nome também, em nome da Voz de Jornal do Batista, eu queria desejar a você muita felicidade. Você, que é um polêmico, usado e informativo, e levou essa marca para a Valência e hoje está fazendo um mau sucesso. Então, eu desejo sucesso daqui para frente e você para seguir esse caminho de jornalismo, que se tornou um ícone hoje em dia do jornalismo polêmico, usado e informativo como isso. Então, daqui para frente, você possa alcançar mais sucesso. E é isso aí. Rodrigo Mário, felicidades para você. Obrigada. Obrigada, Iago. É isso aí. A gente está chegando aqui. Vamos fechar essa matéria pegando uma grande parceira também dele, que já atua com ele. Que já atua com ele também no programa, já esteve com ele na bancada e que conhece já um pouquinho também de Rodrigo Mário, né, Sany? Você é ressentegada, mas já é de Valência também, já é prata da casa. Fala um pouquinho, deixa uma mensagem para essa figura que você já também dividiu bancada dentro da Rádio Clube de Valência, que sabe, é polêmico, né, mas tem um jeito que consegue levar a informação de uma maneira diferenciada. É verdade, é verdade. Rodrigo Mário é uma figura cativante. Eu sou muito suspeita em falar assim, porque amo muito. Amo como uma pessoa que me abriu as portas no rádio, porque a primeira vez que eu falei no rádio foi através do programa de Rodrigo Mário. E assim, Nessa, para mim foi muito importante. Para mim me abriu muitas portas, assim. Então eu só tenho que agradecer muito. A gente brinca muito, se diverte muito. E como ele diz, ele veio para complicar, não veio para explicar. Mas esse complicado dele, para quem o conhece, é bem descomplicado. É bem simples. A gente leva muito de boa, acontece alguns fatos, assim, aí ele, eu vou falar, disse, olha, você já sabe. Ele, não, tá bom. E aí não fala, tá? Então assim, não é tudo o que Rodrigo fala. Ele fala, ele pensa para falar. A gente acha que ele fala de qualquer jeito, mas ele não fala de qualquer jeito. Ele sabe o que está fazendo, faz de uma maneira muito cuidadosa, assim. Eu gosto muito. O que eu tenho a dizer é feliz aniversário, Rodri, muitos anos de vida e saúde. Que o Papai do Céu seguia te abençoando sempre. E você sabe, né? Gosto muito de você. É isso aí. Obrigada, Sênior. Aqui ao meu lado, classe artística muito bem representada por nosso queridíssimo David Terra. E também empresário, nosso queridíssimo Paulo. Paulo do Ferro Velho. Esse nome ninguém esquece, Paulo. Já é a marca de valência. E a gente gostaria que vocês falassem um pouquinho, deixassem uma mensagem, né? Para essa figura que é o Rodrigo Mário. Que hoje comemora mais uma comemoração desse aniversário. Que está durando o mês inteiro e, segundo ele, o ano todo. É, o Rodrigo Mário é uma figura folclórica aqui de Valença. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Inclusive, eu até já fiz um aniversário, foi lá na minha casa, entendeu? Que o Rodrigo Mário é como um cigano. O aniversário é o mês todo. Como ele diz que maio é o mês de Rodrigo, de Maria, de Mário. Então, ele faz o aniversário o mês todo, de mês de maio. Como está a fim de maio, ele vem encerrar mais um aniversário, entendeu? E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Conheço o Rodrigo já há uns 30 anos. Conheço o Rodrigo da época de Santo Amaro. Quando ele foi candidato, a foi feita em Santo Amaro. Eu e Cajada, a gente estava com ele lá, apoiamos ele. Aí, depois que ele veio para Valença, a gente se reencontrou aqui em Valença. E é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Considero uma pessoa como um irmão meu. O carinho é muito grande, eu respeito por ele. De vez em quando, ele me dá umas cacetadas no rádio, certo? Normal, normal. Ele diz que o cantor é Paulo do Ferro Velho, mas eu tenho esse carinho por ele muito especial. Para mim, é uma das maiores alegrias estar aqui hoje, mais uma vez comemorando esse aniversário dele. E se não fizesse isso, não seria o Rodrigo? Não seria o Rodrigo. David, que eu diga também, né David? Pois, para mim é um prazer enorme estar aqui comemorando mais essa data com o Rodrigo, né? Que já foi comemorado e a gente continua comemorando o mês inteiro. E o Rodrigo é uma figura carismática de Valença, um grande artista dentro do rádio. E para mim é só alegria estar podendo fazer a peça para a galera aqui, junto com o Rodrigo e junto com todo mundo que está aqui nessa data. E também está te apoiando, que eu sei, toda a imprensa aí, dando a cobertura que você vê com o DVD aí, né? Isso, dia 23 lá na praça, todo mundo junto aí, David de Terra, no São João de Valença. Dia 11 também no Projeto Seiva, a gente vai estar mostrando o trabalho massa aí. Espero todo mundo junto aí. É isso aí, Rodrigo é isso, é comemoração, é comemoração o ano inteiro. Vamos que vamos. Rodrigo é bafafá. É bafafá, Rodrigo Mário é bafafá. Enquanto colega de imprensa, colega de profissão, do dia a dia, a gente está sempre trabalhando junto, sempre se vendo, seja na área cultural, seja na área jornalística, na área do rádio, é muito bacana a gente ter a oportunidade de conviver com pessoas que são verdadeiras. Eu acho que esse é o diferencial de Rodrigo Mário. Por isso ele tem essa facilidade de conseguir entrar e sair em qualquer ambiente e de agregar tantas pessoas com pensamentos tão diferentes, porque ele é verdadeiro. O que ele pensa, ele fala, seja quem for. Então essa é a marca dele. Por isso ele fala que não está aqui para agradar nenhum nem outro. Ele vai falar o que ele achar, o que ele pensa e é assim que funciona. Então, Rodrigo Mário, é isso. E a gente deixa aqui o nosso abraço nessa festa bonita que se repita por muitos e muitos anos. Em nome da Silvânio Vídeos, toda a equipe da Silvânio Vídeos e de toda a turma que está aqui presente, Vanessa, eu enquanto pessoa, como eu já falei, enquanto profissional, deixamos aqui o nosso abraço. Valeu, Rodrigo. Muitos anos de vida e muita saúde. Muito sucesso também para você. Obrigado.